De sol a sol A vida inteira nessa servidão Tendo de meu sua família sofrida E um boi preto de estimação Fiel parceiro juteado da lida Não vá-se embora, teu tempo acabou Receba paga, cruel e infame No fim das contas nada me restou Vendi o boi preto pra não passar fome Não vá-se embora, teu tempo acabou Receba paga, cruel e infame No fim das contas nada me restou Vendi o boi preto pra não passar fome Fui pra cidade, o campo me deixou Buscando forças com fé no meu Deus A minha espinha cansada vergou Pra não faltar pão na mesa dos meus Por ter destreza na lida campeira De carne a dor, busquei colocação Até que um dia, frente à carneadeira Vem o boi preto Venda o boi preto Irmão sem nome, sem prata e sem lar Na tristecina nós somos iguais Quem conta história é sempre o vencedor Só quem tem prata merece atenção Se o meu relato só não tem valor Junto o meu brato, a voz da multidão Nós somos mundo sem terra e sem sorte Colhendo ouro a troco de migalha Tal qual boiada no rumo do corte Sou fião sem nome, herói sem medalha Sou fião sem nome, herói sem medalha Venda o meu brato, eu quero comprar Sangrar o amigo, isso não se faz Irmão sem nome, sem prata e sem lar Na tristecina Na tristecina Nós somos iguais Gildo de Frentas